Música Entrar com o pé direito, será que dá sorte? Será que faz alguma diferença? Mas peraí, como surgiu essa expressão entrar com o pé direito? Eu sou Rafael de Arruz e este é o Fatos Curiosos de hoje. A tradição de entrar em algum lugar com o pé direito surgiu da grande civilização romana. Durante as grandes celebrações, os anfitriões acreditavam que entrando com tal pé direito, evitaria agouros. Era uma superstição. Nesse caso significa um mau olhar, aquele olho gordo, azar ou simplesmente a possibilidade de algo dar errado. Então, para eles entrar com o pé direito, garantiria que nada iria acontecer de errado. Porque o direito para eles dava sorte. Agora, a palavra esquerda é de origem latina, que significa sinistro. Por isso, tudo tinha que ser feito sempre com o pé direito. Ou ao começar com o pé direito, para que o resto decorresse da melhor forma possível. Sendo assim, esse costume foi se espalhando, claro, tendo origem da grande civilização romana, que até hoje sabe-se que, logo ao levantar da cama, por exemplo, para aquela grande entrevista de emprego, temos que levantar sempre com o pé direito. Mas sim, o que nós queríamos explicar hoje é como surgiu esse grande, grande ditado, entrar sempre com o pé direito, para que tudo cora bem. A propósito, se gostou do programa, deixe o seu like, deixe o seu comentário na nossa página do Facebook e no Instagram. E aproveita também, deixar ali uma sugestão, de algum mito, de algum dito popular, de alguma frase que usamos todos os dias, para que a gente possa trazer aqui uma explicação mais detalhada. Eu fico por aqui, mas prometo voltar no próximo Fatos Curiosos. Eu sou Rafael de Araújo. Tchau! Nos vemos no passado. Tchau!